Música Bem-vindos ao carnaval! Hoje nós estamos em ensaio da escola de samba desde a morte de Loma. Já deu pra perceber daí que a energia é contagiante e a preparação é intensa. Mas uma coisa é certa, a paixão envolve a construção de um espetáculo cultural. Música O ritmo frenético dos preparativos para o desfile contrasta com a simplicidade do homenageado deste ano. Com o tema Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rasgonguila, a escola homenageia um homem comum, engraxate e apaixonado pelo carnaval. Nas cores azul e branco, a quadra se alegra. Música Com décadas de batuque a serviço da beija-flor, o Rodney é mestre de bateria. Lidera não apenas os 250 integrantes com sua habilidade percussiva, mas também com um conhecimento profundo da essência da escola. A bateria é o coração do samba, não é verdade? Como é que é conseguir comandar tudo isso? E vocês, precisam se adequar ao samba em renda assim que o samba? Exatamente, cada samba tem um arranjo próprio. Mas é tão gostoso, a gente é brasileiro, não pode ter responsabilidade nunca. É uma dádiva até na escola que a gente ama, fazendo o que a gente gosta. Isso não tem preço, entendeu? E cada ano, cada samba é um arranjo novo. Dá aquele friozinho na barriga a cada novo arranjo? Claro, tem que dar. O dia que perder esse friozinho, não tem por que a gente estar aqui. Isso é que move a gente, essa emoção. Música A Lorena tem 17 anos. É rainha de bateria pelo segundo ano consecutivo na escola. E sua história se junta com as raízes festivas dos ensaios da beija-flor. A minha história com o carnaval é muito louca e muito curiosa para muitos. Minha mãe resolveu me ter em pleno ensaio técnico em 2007, no enredo Áfricas. E foi uma loucura, porque o ônibus teve que desviar o caminho só para a Lorena aqui nascer. Como é que é se sentir rainha de bateria de uma escola de samba tão maravilhosa como ela? No ano em que eu me tornei rainha, eu ia estar fazendo nove anos como passista. Então já desfilei muito no Sambódrio. Mas mesmo assim, nem todo ano é o mesmo sentimento, gente. É totalmente diferente. E sendo rainha, então, a emoção é muito maior. E você está passando no primeiro setor e vê o pessoal gritando o seu nome. É muito louco, de verdade. Quem também dá vida ao enredo é o intérprete conhecido como o Neguinho da beija-flor. Um ícone do carnaval brasileiro. Com sua voz marcante e anos de dedicação à beija-flor, ele personifica a alma da escola, conduzindo o enredo com maestria e emoção. Há quase 50 anos interpretando o samba e o enredo dessa escola maravilhosa. A cada ano é uma sensação diferente? É, como se fosse a primeira vez. É, como se fosse a primeira vez. Adrenalina, a satisfação. É a mesma de 1975. É a mesma. Não tem o que tirar. Que delícia. É muito gostoso porque você já vivenciou milhares de momentos aqui. Casou antes da escola entrar na avenida. Se curou, né? Como é que fica pra você a sensação? O samba move? O samba fortalece? O samba, no meu caso, é o meu modo de vida. E a minha comida é a minha maneira de ser. O samba representa a minha família. Isso é que nos fortalece, né? Você sai de casa, chega aqui, tá o povo todo aí pra se divertir depois do trabalho, depois de decepções. Aí ele vem, extravasa aqui e você faz parte da alegria deles. Isso é muito bom. E pra gente finalizar essa entrevista, por quê? Quando a gente escuta, olha a beija-flor aí, minha gente, a gente já sabe. Nós estamos no programa Santa Receita. Você pode falar que a beija-flor tá no programa Santa Receita pra gente? Com certeza. Bora lá, então. Olha a beija-flor aí, gente. Aqui é beija-flor, doa quem doer, do gênio senador, a gole é de vencer, tá no meu peito, tá no meu grito. Escola de respeito, que coroa, Benedito. Coisa boa demais, obrigada, meu querido. O casal de mestre Sala e porta-bandeira, em sua dança coreografada e elegante, desempenha um papel crucial na narrativa do desfile. Com maestria, o mestre Sala conduz e protege a bandeira, símbolo da escola, enquanto a porta-bandeira, em movimentos graciosos, traduzem gestos à poesia do samba. Esse é o Minha Sorriso e Claudinho. Mestre Sala e porta-bandeira, que alegria conversar com vocês. Vocês dois que são dupla há muitos anos e a gente quer saber como é que é criar essa conexão, porque vocês precisam ter muita leveza, apesar de dar vontade de pular demais, né? É, com certeza, eu acho que o entrosamento faz parte do nosso trabalho. A gente quer, acho que quanto mais anos a gente tem, mais entrosamento a gente tem conhecimento, hoje, através da dança, a gente se fala no olhar. Então, e fica muito fácil dançar com uma dança dessa, parceira, amiga, irmã, com a qual a gente se fala todo dia, desde de manhã até a hora de dormir. Então, fica mais fácil. Salminha, como é que é pra você carregar a bandeira da Escola do Coração com esse sorriso maravilhoso e marcante? Olha, é uma honra tão grande, é uma sensação de missão, sabe? De conduzir o Mano Sagrado Milopolitano, que representa a luta, resistência, sentimento, amor e muitas vitórias. Com certeza. E é verdade que existem passos que não podem faltar durante a apresentação de vocês? Sim, é verdade. Tem uma liturgia, tem regulamento, tem tradição. Por exemplo, eu e o Claudinho temos mais de 30 anos juntos, como parceiros, como irmãos. E aí, qual é o segredo? O amor, respeitar as diferenças e muita dedicação. Na quadra dos ensaios da Beija-Flor, as passistas protagonizam um espetáculo à parte, com uma celebração à tradição do samba e à grandiosidade da festa carnavalesca. Como é que vocês dão conta de ficarem maravilhosas sambando o tempo todo nesse saltão? Então, a gente faz dois ensaios por semana, que é as terças-feiras, que é a ala de samba, resistência e de quinta-feira, que é a comunidade com todo mundo junto. Condicionamento físico é essencial? Sim, é alimentação, a gente treina. Resistência aqui na quadra é samba com salto mais duas horas. São quantas passistas que se apresentam? São 120 passistas, também tem ala de pandeiro, eu fico rodando com pandeiro na mão, que são 20. Estou de tênis. Mas será que você consegue me ensinar algum passinho aqui para o pessoal? Claro, claro. Aí, gente! Por fim, não podemos deixar de falar do Luiz, mais conhecido como o Moleque Bolinho da Pipoca, o pipoqueiro que há três décadas tempera os ensaios com suas famosas pipocas. Tem pipoca doce, tem pipoca salgada, mas eu estou sentindo o cheirinho de bacon branco. Olha lá, quentinha na hora, fazendo na hora, pipoca com bacon. E vai cair aqui agora. E você vai experimentar gratuitamente, você e a empresa da equipe. Maravilhoso, gente! E eu estou vendo que a doce também tem leite condensado, coco, você dá um up na pipoca. Exatamente, vai ficar ela bem montadinha, bem diferenciada. Uma média de quantas pipocas você vende por ensaio? Mais ou menos 80, 100 pipoca. Ou seja, muita gente comendo pipoca? Muita gente come pipoca. Graças a Deus. Oh, glória! E aí você comprou casa, carro, a filha se formou na faculdade, vendendo pipoca por aqui. Na faculdade, eu vendi pipoca. Construí a minha vida vendendo pipoca, eu e minha esposa. Então chegou a hora de eu experimentar a pipoca do moleque bolinho pipoca. Bora! Gente, tem até pegador que eu não vou sujar nem minha mão. Não, não, não.